Olá pessoal, nesse segundo vídeo eu quero mostrar pra você a planta baixa dessa construção. Você vai entender agora um pouquinho sobre planta baixa. Você ainda não sabe ler planta? Você não tem entendimento da planta baixa? Você não consegue ler e entender as representações gráficas de um projeto arquitetônico? Eu vou dar uma palinha sobre isso, apenas o básico. Logo logo eu vou estar disponibilizando pra vocês novamente o curso Leitura e Interpretação de Projetos Arquitetônicos. Mas, por enquanto, você vai ter apenas uma palinha ou o básico. Eu acredito que você vai aprender alguma coisa com esse vídeo. Quero falar pra você sobre planta baixa. Você vai ter o entendimento agora. Acredito que você vai, a partir desse vídeo, ter uma noção do que é realmente uma planta baixa. Beleza? Vem comigo! Mas antes eu quero pedir pra você curtir, deixar o seu positivo, metralhar o like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você sabe de algum amigo que quer aprender, então marque ele no Facebook. Compartilhe lá e eu quero que você me ajude a crescer aqui no YouTube. Beleza? Vem comigo! Pessoal, olha aqui a planta. Essa é a planta baixa da minha edificação. Depois eu vou trazer o zoom mais próximo, pra você ver cada ambiente dessa planta. Ok? Aqui, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que nós temos dois tipos de parede. E esses dois tipos de parede estão aqui, na legenda abaixo. Quer ver? Olha aqui, esses dois tipos de parede. A parede cinza, tá ok? Com a rachura cinza, é construção para financiamento. E a parede com rachura sólida azul, é ampliação futura. Planta baixa, escala 1 para 75. Josias, o que é essa escala 1 para 75? Isso significa que o meu projeto real, ele foi reduzido pra poder estar aqui nessa prancha, nesse papel, 75 vezes. Foi reduzido 75 vezes. Então temos aqui dois tipos de parede. Paredes a serem construídas pra o financiamento e a construção que vai ser ampliada posteriormente. Vamos começar aqui, já pela frente, ok? Josias, o que eu tenho aqui na planta abaixo? Nós temos primeiramente as paredes. Então, paredes são essas linhas paralelas aqui, onde ela tem essas rachuras sólidas. Exemplo, essa é uma parede que vai ser construída posteriormente. Essa é outra parede que já faz parte da primeira construção. Então, tudo isso aqui vai ser construído depois, mas isso aqui vai ser construído já. É a primeira parte da construção. Eu tenho que localizar onde estão as paredes. Então, tudo isso aqui é parede. Essa outra aqui vai ser construída posteriormente. E aí nós temos a parede da edificação que vai até em cima, aqui no desenho, beleza? Então, primeiramente, localize todas as paredes. Agora, precisamos localizar as aberturas, pessoal. Então, vamos aqui logo na entrada pra entender um pouco aqui do nosso organograma. Vamos localizar aonde estão a divisão dos ambientes. Área social, área de serviço, área íntima e área molhada. Então, nós temos que localizar a cada ponto aqui no nosso organograma. E depois, nós temos o nosso fluxograma. Fluxograma é onde você entra e aí você caminha pelo fluxo. Então, aqui é a minha abertura principal. A porta da sala, a porta de entrada, está nesse hall aqui, ok? Eu vou localizar, então, as minhas aberturas. Eu tenho aqui a porta principal, que é a porta de entrada, que é a P1. Vamos localizar, primeiramente, todas as portas. Aqui eu tenho porta P1. Depois, eu vou caminhar aqui pela minha sala de estar. E aí eu vou entrar na cozinha. Cozinha, ela não tem porta, ok? Ela tem apenas um balcão aqui, ó. Apenas um balcão. E aí eu entro na cozinha. Tenho a minha cozinha. Depois, aqui eu tenho uma porta. Essa porta aqui é a P2. Ela é uma porta de correr. Então, eu venho para a minha área de serviço. Beleza? Então, eu tenho a minha área de serviço. A minha área de serviço aqui é aberta. Dá uma olhada. Minha área de serviço aqui, ela é aberta. E aí, da cozinha, eu volto aqui para a sala de estar. Então, da cozinha, eu volto para a sala de estar. Da cozinha, eu posso sair também para a varanda gourmet. Eu tenho uma P8, que é uma porta de correr, com duas partes. Uma parte fixa e a outra parte de correr, ok? E eu vou para a minha varanda gourmet. Da minha varanda gourmet, eu posso ir para o lavabo, tá ok? Aqui nós temos um lavabo. E eu tenho uma abertura aqui, que é a P7. Vamos voltar aqui para a sala de estar. Da sala de estar, eu vou para a minha circulação. Bom, na minha circulação, fechando a parte íntima, tá? Aqui, toda essa parte é a parte íntima da casa. É a parte privativa da casa, né? Eu tenho uma porta que é a P4. E aí, eu vou para o primeiro dormitório. Tem uma porta P4. Significa que essas portas são iguais. Eu, continuando. Eu tenho aqui um banheiro. Que esse banheiro é um banheiro social, ok? Depois, eu vou para o próximo dormitório. Continuo na área de circulação. E vou entrar aqui em cima, na suíte, beleza? A suíte tem porta P4. Entro na suíte. Da suíte, eu entro para o closet. E do closet, eu entro para o banheiro, ok? Então, essa é a área íntima do casal. Porta aqui, suíte, closet e o banheiro. E de frente para a suíte aqui, de frente, melhor dizendo, para a piscina, eu tenho uma porta aqui, ó. Uma porta P6, que da suíte aqui, ó. Ela abre de frente para a piscina, ok? Então, eu tenho que localizar essa abertura aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui eu tenho aqui, tá? Um concreto entretravado. Dá uma olhada aqui, o detalhamento, ó. Que é o detalhamento número 5, lá no quadro de acabamento. Aqui tá a minha piscina. Então, de frente com a minha piscina, a minha suíte, ela tem uma abertura, eu tenho a visão da minha piscina. Depois, então, agora eu tenho que localizar o quê? As aberturas de janela. Localizamos o fluxo, aonde você vai andar. Vamos localizar agora as janelas. Lá no início, eu tenho duas janelas aqui. J1, J1. Aí eu venho aqui para a sala de estar, e eu tenho aqui no meu lado esquerdo, aqui, ó. Eu tenho J2, aonde vai ter um pergolado aqui, pessoal. Aqui tem um pergoladinho, tá? J2. Depois, eu vou para a cozinha, e na cozinha eu não tenho abertura de janela. Eu tenho abertura de portas, ok? Eu tenho a abertura de uma porta aqui, e a abertura de uma porta aqui. Aqui é a P3, que abre para a varanda gourmet. No dormitório, eu tenho as janelas aqui do lado esquerdo, ok? J3. Banheiro também, lado esquerdo aqui. J4, depois J3. E a minha suíte, eu não tenho abertura de janelas. Eu tenho apenas abertura de uma grande porta, que fica de frente para a minha piscina. O closet, eu tenho uma janela aqui em cima, bem no alto, J6. E aí o banheiro, eu tenho também uma grande janela aqui, aonde vai ficar a minha banheira, beleza? Aqui eu tenho a minha banheira aqui em cima, e aqui eu tenho a janela. Então, veja bem. O banheiro, ele é composto por uma bancada com duas cubas, depois a bacia sanitária, o chuveiro, e depois a banheira de hidromassagem. E aqui em cima da banheira, na parte de cima, eu tenho então uma janela que é a J7, beleza? Então, essas são as aberturas da minha edificação. Então, eu localizei, primeiro, as paredes. Segundo, eu localizei as aberturas das portas, localizei as aberturas das janelas. Agora, eu tenho que localizar no meu projeto o nível da minha construção, ok? Aonde está o nível da construção, Josias? Nós vamos agora localizar o nível da construção. O nível da edificação é o nível do piso. O nível do piso, aqui, ele não está na planta. Então, significa que ele vai estar onde? Ele vai estar no corte. Então, alguns projetos vêm com o nível aqui. Tipo assim, por exemplo, vai fazer uma bolinha, um corte no meio, assim, ó. E vai colocar 0,20 ou 0,30. Então, nesse caso aqui, pessoal, não está aqui na minha planta. Se não está na minha planta, então, aonde que vai estar o detalhamento da altura do piso dessa construção? Aonde eu vou terminar o meu embasamento, o meu contrapiso e o piso porcelanato? Vai estar no corte. E depois, então, a gente vai ver isso aqui lá no corte, ok? Após eu tentando localizar a altura do nível, não encontrando, e sim lá no corte, que o corte vai mostrar minhas alturas vertical, eu preciso agora compreender todas as informações de cotas. Ou seja, a dimensão dos ambientes. Então, eu tenho aqui os meus ambientes cotados. Quantos metros livres, quantos metros acabados, já com as paredes. Então, eu localizo as minhas cotas. Eu vou chamar o zoom aqui e vou mostrar para você aqui cotas, para que você possa entender logo aqui no início e depois o resto é igual. Olha aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Vamos pegar aqui por base a minha cota, ok? Então, na minha cota aqui, olha aqui. Eu tenho aqui essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui. Dessa parede, para essa parede aqui, de 1,55m, ok? 1,55m. Aí eu tenho uma outra cota, que é dessa parede aqui, por fora aqui, ó. Até a parede interna aqui da sala de estar. 3,20m. Aí eu tenho a segunda cota aqui, que é a cota total. Dessa parede interna aqui, para essa parede interna aqui, eu tenho 4,75m. E aí eu tenho a cota externa. Então, a minha cota externa aqui, dessa parede externa, para essa externa aqui, 3,15m, ok? E aí eu tenho, então, aqui, pessoal, aqui, eu tenho a cota desse ral aqui externo. 1m, ok? 1m. Depois eu tenho a cota aqui, ó. Essa cota aqui, que é a cota da minha garagem. Então, até aqui, eu tenho 55. Depois eu tenho 2,40m. Até aqui, depois mais 1,15m. Depois eu tenho aqui 25, que é uma torre. E depois eu tenho 85, que vai sair ou entrar aqui para a minha área de serviço. Então, a minha área de serviço, ela sai por aqui. Então, na minha área social, quem entra, tal, não tem contato com a minha área de serviço, a minha área de serviço sai. E aí nós temos aonde é depositado aqui o descarte de lixo, né? E assim por diante. Então, todas essas cotas são importantes. Se você pegar aqui, por exemplo, você vai ver a cota da área de serviço. Dessa parede externa até o final dessa parede aqui, eu tenho 1,30m. Depois daqui, até aqui, eu tenho 2,55m. E aí eu tenho essa cota aqui, pessoal. Daqui até aqui, a minha área de serviço, ela tem livre 1,75m. E aí depois eu tenho a parede, que é 15cm. Esse pedacinho que aparece aqui, que é onde é a minha construção, 60cm. E aí eu tenho essa área aqui, essa área 2m livre. E aí nós temos as cotas aqui, para que você possa entender. Daqui até aqui na área de serviço, eu tenho 3,85m por 1,75m. Então, essa área de serviço aqui, livre, tem 3,85m por 1,75m. Vamos aqui entender um pouquinho a sala de estar agora. Olha a sala de estar. A sala de estar, como eu disse para você, ela tem aqui, ó. Aqui, na longitudinal, 5,55m. Olha aqui, 5,55m. E aqui, pessoal, eu tenho 3,15m, ok? Com mais 1 metro. Então, eu tenho 5,55m por 4,15m. Daqui até aqui, eu tenho 4,15m. Porque dá uma olhada, 3,15m, aqui em cima, 3,15m. E depois, 1 metro. Então, 3,15m, ele vem até aqui, do lado externo, aqui da parede do corredor. E aí eu tenho, do lado externo, aqui também, o corredor de 1 metro. Então, 3,15m com 1. Aqui, até aqui, livre, eu tenho 4,15m. E aí, nós temos cozinha. A cozinha é a mesma coisa. Eu tenho uma cozinha de 4m livre por 2,80m. Essa é a dimensão da minha cozinha. E ele mostra aqui, que essa parede aqui, ó. Ela tem 60cm aqui. Depois, começa a minha abertura. E aí, eu tenho um balcão, ok? Então, todo esse detalhamento vem aqui, ó. Nas cotas, para que você possa entender. E aí, nós entra a parada de circulação. 1 metro e tal, beleza. Então, isso aí, pessoal. Você vai entendendo, vai lendo, para um pouquinho, estuda as cotas, tanto interna quanto externa. E agora, eu quero falar para você sobre janela e porta. Então, vamos aqui. Olha aqui. Você tem aqui, ó. P1, tá ok? Não está mostrando para mim qual é a dimensão da minha porta. Mas está me mostrando aqui uma legenda. P1. Vamos, então, para o quadro. Mas antes, quero que você observe também a janela. J1, J1, ok? E agora, aproveitando o quadro, quero que você entenda. Sala de estar. Eu tenho aqui o círculo, a bolinha com o número 1. O triângulo com o número 1. E o quadrado com o número 1. Vamos ver o que significa de acabamento aqui. Vamos ver a dimensão dessas duas janelas aqui. E vamos ver a dimensão dessa porta. Josias, onde eu localizo isso aqui? No quadro de esquadrias e no quadro de acabamento. Vamos ver o quadro? Olha aqui, pessoal. P1. P1. Tá ok? A P1, a altura é 2,70. Olha a altura dessa porta. 2,70. Não é 2,10. É 2,70 por 1,30. Tá? Quantidade. Eu tenho uma porta e ela é de madeira maciça. Beleza? Peitorinho eu não tenho porque é porta. Então, por que que essa porta tem 2,70? Porque a minha sala de estar e o meu hall de entrada, ele tem um pé direito de 4 metros de altura. Por isso eu tenho uma porta de 2,70 por uma abertura de 1,30. Ok? Agora, você viu janela J1. A minha janela J1, ela tem 2,20 metros de altura, 75 centímetros de largura. Elas são duas, a quantidade é duas, alumínio e vidro. E o meu peitorinho é de 20 centímetros. Então, o meu peitorinho aqui é 20 centímetros dessa abertura. Então, é uma construção onde eu tenho muitos detalhes, pessoal. 2,20 metros, 75, fixa, basculante, quantidade de duas, alumínio e vidro. Então, aqui você entendeu as aberturas, né? Peitorinho é a altura do piso até a base da parte de baixo da minha janela. Vamos para o quadro de acabamento agora. Olha, no quadro de acabamento, você viu lá, bolinha 1, triângulo 1 e o quadrado 1. Bolinha 1 está dizendo, porcelanato, 60 por 60, retificado, acetinado. Aí eu tenho o triângulo 1, que é parede. Pintura, latex, PVA, sobre massa corrida, acetinada, cor a definir. E aí eu tenho o quadrado 1, forro de gesso, acartonato, pintura, latex, branco, neve, fosco. Então, olha a descrição do meu piso, que o símbolo do piso é a bolinha, o símbolo da parede é triângulo e o símbolo do forro é o quadrado. Então, eu tenho no piso, porcelanato, retificado, acetinado, 60 por 60. E eu tenho na minha parede, pintura de latex, PVA, sobre massa corrida, acetinada, cor a definir. E forro, é o forro de gesso, acartonado, pintura, latex, branco, neve, fosco. O arquiteto já colocou até o acabamento do forro, beleza? Então, esses são os quadros de esquadrias e o quadro de acabamento. Pessoal, agora eu preciso entender as minhas linhas de corte, ok? Eu tenho vários cortes aqui nesse projeto. Você vai ver aqui que eu tenho corte na transversal. Os cortes na transversal, eu tenho o corte D, o corte E e o corte F. Isso na minha transversal. Depois eu tenho o corte A, o corte B e o corte C. Josias, esse corte E, eu tenho que ver ele em qual posição? Nessa, ó, nessa posição. Então, eu vou ver, pessoal, tudo que tiver, tudo que tiver aqui, ó, tudo que tiver pra cá, eu tenho que ver no meu corte. Então, significa que eu vou ver no meu corte essa janela, eu vou ver essa quina dessa parede, vou ver essa porta, vou ver esse balcão, vou ver essa porta e vou ver esse pedaço de parede aqui e essa parede. E vou ver também a altura das minhas bancadas e a altura dessa bancada aqui. Isso eu vou ver no corte em relação ao que está aqui. Depois no corte também eu vou ver a minha fundação, vou ver a altura do pé direito da minha sala, a altura do pé direito da minha cozinha. Vou ver a espessura da minha laje, vou ver também a espessura da laje da cozinha aqui. Vou ver se tem contraverga, se tem verga, vou ver a altura da cobertura, aonde que a cobertura está caindo. Então, todos esses detalhes eu vou ver no meu corte, beleza? Isso aí a gente vai estudar passo a passo no decorrer dos demais vídeos. Então, eu entendi meu corte, a minha posição de corte, os cortes na transversal. Depois eu tenho os cortes aqui na longitudinal, que é o corte A, que eu tenho que ver daqui pra cá, o corte B daqui pra cá e o corte C daqui pra lá, beleza? Pessoal, então aqui está um pouco do entendimento da planta baixa. Outro fator importante na planta baixa é localizando a parte úmida, aonde vai ficar as bancadas, aonde você vai ter que pôr o ponto de água, aonde tem o ponto da sanitária pra coletar a água da pia, a água do chuveiro, a água da bacia sanitária, a água do lavatório, a mesma coisa que na banheira. Então, você vai ter que ter uma noção mais ou menos aonde vai ficar. Mas isso vai vir detalhado no projeto hidráulico, pra que você entenda um pouco aonde vai ficar cada ponto nessa construção. Outro detalhe que eu queria falar pra vocês aqui, em questão da planta, é a espessura das paredes. Você vê aqui que as espessuras das paredes, nós temos duas. Aqui é uma parede mais grossa, dá uma olhada, é uma parede mais grossa, e aqui é uma parede mais fina. Então, significa que essa parede aqui, o projeto está estabelecendo ela com 20, e essas outras aqui, o projeto está estabelecendo com 15. Então, eu sei que só aqui eu tenho uma parede mais grossa desse lado direito. E aqui, do lado esquerdo, eu tenho outra parede mais grossa, que é uma parede de 20. As demais são todas elas paredes com 15 centímetros acabada. Isso que eu vou trabalhar com o tijolo de 12. Com o reboco, vai pra 15, no máximo 16. Isso aí não interfere muito, ok? Então, isso é sobre planta baixa. Pessoal, no próximo vídeo, eu quero falar um pouco pra vocês sobre a planta de cobertura desse projeto. E aí, no outro vídeo, eu quero falar sobre a planta de eixos. Como é que eu vou localizar os eixos dessas estacas, aonde serão colocadas essas brocas, e também a sapata, e assim por diante. Tá certo? Continue aí. Daqui a pouco tem mais pra você. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!